Fala galera, professor Jânio Pássaro, super matemático, trazendo mais uma questãozinha da Banca FGV, Fundação Getúlio Vargas. Se no seu edital está lá bem bonitinho, especificando problemas envolvendo geometria, então nós vamos trabalhar nessa questão a famosa geometria e as partes básicas que provavelmente a banca vai cobrar, tá bom? Então é isso aí, mas antes de mais nada eu peço para que você se inscreva no canal, se você ainda não é inscrito, divulgue o canal para os seus colegas, para os seus familiares, para o papagaio, para o cachorro, para todo mundo. Divulga e espalha esse canal, porque aí eu vou me motivar mais ainda a trazer novos conteúdos matemáticos e te ajudar na tua aprovação, te ajudar a fechar a prova de matemática ou de raciocínio lógico. Vai dar certo, beleza? Agora se tu não é inscrito, se inscreve cara, se inscreve! Vou ficar aguardando, vai lá. Pronto? Show de bola? Se inscreveu? Valeu! Obrigado! Então, deixa o teu like agora e em seguida, após o vídeo, se tiver alguma dúvida, deixa o teu comentário, deixa a tua sugestão, deixa, sei lá, o teu elogio, a tua crítica, tudo é importante para o nosso crescimento, tá bom? Então vamos lá, sem mais delongas, vamos resolver a questãozinha. A questãozinha fala assim, ó. Em um retângulo de perímetro 21cm, o comprimento vale o dobro da largura. A área do retângulo é? Aí tem os itenzinhos aqui bem bonitinhos, né? Beleza, inicialmente, eu vou fazer aqui, ó. É uma tentativa, né? De um retângulo, não vai ficar tão bonitinho aí, mas você vai considerar esse cara como se ele fosse um retângulo. Beleza? Show de bola! E ele diz mais ainda, ó. O perímetro é 21cm. Aí tu coloca essa informação, vou colocar bem aqui, ó. Perímetro é igual a 21cm. Ok, mas professorzinho lindo do meu coração, o que é perímetro? Cara, perímetro é a soma de todos os lados de um polígono. Ponto final. Ok. Aí ele diz assim, ó. O comprimento vale o dobro da largura. Aí tu tem aqui a largura, eu vou chamar a largura de X. Eu não sei qual é essa largura. Só que ele me diz que o comprimento vale o dobro da largura. Então, 2X. Aqui tá o comprimento, aqui tá a largura. E ele diz que o comprimento é o dobro. O dobro é multiplicar por 2. Show de bola! Em um retângulo, os lados paralelos são iguais. Então, esse cara é paralelo a esse, então aqui também tem X. E se esse cara é paralelo a esse, aqui também tem 2X. Morreu! O que é que eu vou fazer agora, professor lindo do meu coração? Vamos ver. Quanto vale X? E pra gente achar o valor de X, a gente tem que substituir aqui no perímetro. Então, o perímetro, eu acabei de falar, é a soma de todos os lados. Então, você vai somar 2X mais X mais 2X mais X. Isso tem que dar igual a 21. É o cara que tá dizendo. O cara que fez a questão lá da FGV. Foi ou não? Show! Então, você vai fazer o seguinte, ó. 2X mais 2X mais X mais X. Isso tem que dar igual a 21. O cara que tá falando lá, ó. 2X mais 2X mais 2X mais X mais X dá 6X igual a 21. 21X é igual a 21 sobre 6. O cara que tá multiplicando aqui passa pro outro lado dividindo. Então, fica 21 dividido por 6. Beleza! Eu vou parar por aqui. Por quê? Porque não tem como eu dividir 21 por 6 e obter um número inteiro, né? Uma divisãozinha exata pra ficar legal. Então, eu vou trabalhar com ele dessa forma. Não vai ter problema, não. Show! Vou jogar essa informação bem pra cá. Por quê? Ele quer saber a área agora, ó. A área do retângulo. Por que é que eu fui correr atrás do X? Por quê? Porque agora eu posso, de fato, calcular a área desse retângulo. Por quê? Porque a área é igual a base vezes a altura. Então, a área vai ficar igual a... Quem é a base? 2X. Só que onde tiver X, eu vou substituir por 21 sobre 6. Então, vai ficar 2 vezes 21 sobre 6. Vezes a altura. Quem é a altura? X. Mais X é 21 sobre 6. Já vou substituir. 21 sobre 6. Esse cara, eu posso simplificar com esse por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu vou ficar com a área igual a 21. Por quê? Porque 1 vezes 21 é o próprio 21. Então, eu preciso botar 1, ó. E 6 dividido por 2 dá 3. Vezes o 21 sobre 6. Ok. A área vai ficar igual a... 21 dividido por 3 dá 7, galera. Então, vai ficar 7 vezes 21. Sobre 6. 7 vezes 21 dá quanto? Quanto? Opa! Alguém falou aí, ó. 147. 147. Dividido por 6. Quanto é 147 dividido por 6? Hã? 24,5 centímetros quadrados. É isso mesmo. 24,5 centímetros quadrados. Aí você vem aqui para as opções. Gabarito. Item alfa. Item ad aprovado. Beleza? Espero que você tenha gostado. Até o próximo vídeo. E bom de tudo isso. Tchau. E aí 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 E aí